É mais um dia de festa, de alegria para o nosso sindicato. Acabamos de entregar uma quantidade significativa de alvará, tanto para professores como para funcionários de escola, que para a gente tem sido um prazer imenso. Semana passada fizemos visita às varas, onde cobramos a liberação com mais agilidade desses alvarás para a nossa categoria, principalmente que está em ritmo mais lento. O de funcionários, nós fizemos uma cobrança para que esses alvarás, que são dos companheiros da ação, do PCCR e do funcionário, eles tivessem uma maior agilidade para que a gente pudesse contemplar um número maior de funcionários, já que é uma ação que já tem ganho de causa. Os cálculos feitos, a sentença é só para cumprimento, para pagamento. Então, assim, é uma festa para o Sinti, é um prazer. E a nossa categoria, ela vai ter sempre o nosso sindicato à sua inteira disposição para que qualquer dúvida procura nossas entidades, seja a nossa sede em Natal, seja as nossas regionais, seja os nossos núcleos, para se informar e tirar qualquer dúvida acerca de processo, acerca de pagamento. Lembrando, festa no Sinti. Hoje entregamos vários alvarás à nossa categoria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí